Edifiquei minha casa Eu não venho a cair jamais Estou firmado no Senhor Nele eu construí meu castelo de felicidade Nele eu encontrei a luz e a verdade Não é um mito ou um conto de fadas Ele é verdadeira luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus Não quero construir na areia E ser levado pelo vento Não quero construir nas águas E ser levado pelas ondas Mas quero construir na rocha Eu quero viver na luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus Nele eu construí meu castelo de felicidade Nele eu encontrei a luz e a verdade Não é um mito ou um conto de fadas Ele é verdadeira luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus E ser levado pelo vento E você não forçoe